E olha só que beleza, o último fim de semana foi marcado pelo dia do pão, o pão nosso de cada dia, o nosso delicioso e abençoado pãozinho de todo dia. Para comemorar essa data tão especial, foi realizada uma ação onde 30 instituições carentes receberam doações de pães. Quem mostra pra gente é ela. Cadê a Valéria Santana? Valéria, viva o pão e balança aí Valéria. Fartura é a palavra que resume este momento da ação de solidariedade, uma parceria do Sindicato dos Panificadores do Estado de Sergipe, do Moinho e do Sesc com o Mesa Brasil em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação e Dia Mundial do Pão. É uma ajuda para famílias de barras coqueiros, tem muitas pessoas que não tem o pão de cada dia, bebe nas portas, catando reciclagens para manter. E assim, eu sou muito grata. A gratidão de Jéssica reflete o sentimento de outras 30 instituições carentes das cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Itaporanga da Ajuda e Santa Rosa de Lima, que juntas foram beneficiadas com a doação de mais de 20 mil pães. Nós apoiamos este evento porque você vê que as crianças, o povo que está vindo, está com aquele brilho nos olhos, compreendeu, recebendo pão, recebendo bolo. E isso a gente está fazendo hoje em mais de 30 instituições. Somente aqui na Barra dos Coqueiros, 100 famílias da comunidade Meninos Jesus foram beneficiadas com pães e também com esse momento de lazer. O pão vem melhor, graças a Deus. Nós estamos muito agradecidos, muito obrigada. A campanha Doação Amor e Pão foi desenvolvida para oferecer um alimento para aqueles que nem sempre têm a oportunidade de ter o que comer em casa. Isso deixa a gente muito feliz em ter contribuído para que essa população carente, pelo menos nesse dia, tenha o pão como sua principal refeição. São mãos que se juntam e se fortalecem para ajudar um número significativo de pessoas. O pão representa a necessidade do ser humano em se alimentar. E o pão, ele cabe em todas as mesas. E hoje a gente tem esse momento de pelo menos garantir uma refeição ao dia para essas pessoas que às vezes nem têm o que comer.